...Juãozinho do Exu! ... ... ... ... ... ... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O meu bem-vindo aqui, ouvindo você passar Ainda bem-vindo, ouvindo você passar Quando se passa, de um dia, de um dia, de uma taça Mas a branca é rodovia, cruzando o nosso sertão Mas a branca é rodovia, cruzando o nosso sertão Quando nos joga, eu matava, quando eu vejo a canção Quando a bolha da passada, mas a nossa vida foi O meu bem-vindo, ouvindo você passar Quando a bolha da passada, mas a nossa vida foi